Mano moçada, é nesta sexta-feira, dia 7 de abril, no Parador Pub, grande show com Marcelo Caminha, um dos maiores instrumentistas da atualidade. Um baita show para tapas de região, pega tua família e vem pro Parador, é sexta, dia 7 de abril, às 22h, no Parador Pub. Segundo informações da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, as contas de luz devem permanecer com a bandeira vermelha durante todo o ano. As informações são devidas às usinas termoelétricas mais caras, acionadas já no fim de março. Com isso, as contas de luz devem subir ainda mais neste mês de abril. No primeiro patamar da bandeira vermelha, será efetuada uma cobrança adicional de R$ 3,00 a cada 100 kWh consumidos. O preço pode subir ainda mais, se as usinas termoelétricas atingirem um custo de mais de 610 MWh. Se isso for necessário, o valor repassado ao consumidor será de R$ 3,50 a mais na conta de luz. A bandeira vermelha não era acionada há mais de um ano, ficando apenas oscilando entre as bandeiras verde e amarela. A Agência Nacional de Energia Elétrica também informa que, mesmo que as chuvas venham acima da média histórica durante os próximos seis meses, as chances de que os reservatórios das hidrelétricas das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste se recuperem neste período são baixas, impossibilitando o retorno da bandeira verde, onde a conta de luz era cobrada sem adicional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho